E aquilo, né mano? Sabe o que significa, né? A tropa tá avançando, parceiro A tropa tá avançando É a família maior do Brasil, da América Os coisa nós tá caçando De ponto 30, de quadrada e G3 Estão na mira São Paulo, capital É o quarto, é o general Dá 3 Os coisa passa mal O 15 é mil graus Dá 3 São Paulo, capital É o quarto, é o general Dá 3 Os coisa passa mal O 15 é mil graus Dá 3 Quem não sabe, aprende na hora a letra Dá 3 Com nós é assim, parceiro, tá ligado? A tropa tá avançando É a família maior do Brasil, da América Os coisa nós tá caçando De ponto 30, de quadrada e G3 Estão na mira Geral, geral, geral lá em cima São Paulo, capital É o quarto, é o general Dá 3 Os coisa passa mal O 15 é mil graus Dá 3 Dá 3 São Paulo, capital É o quarto, é o general Dá 3 Dá 3 Os coisa passa mal O 15 é mil graus Dá 3 Dá 3 Eu vou te dar-lhe um papo Eu falo pra vocês Quem fechar com nós Levanta a mão e faz o 3 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 4 4